Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog domingou. Tô aqui dirigindo, mas tô num lugar residencial tranquilo, por isso que eu estou conversando com vocês. Hoje é aniversário da gata, aliás, aniversário não é hoje, mas a festinha é hoje. Estamos indo, a Mai e eu, para o shopping comprar um presentinho pra ela e daqui a pouquinho tem festa. Então é isso, como agora eu vou pegar a estrada aqui, depois a gente se fala. Uma passada rápida aqui na casa dos meus pais pra deixar a Mai enquanto eu dou um pulo no shopping, porque não dá pra ir com a Mai no shopping, gente. A Mai, vocês acompanham por aqui, vocês sabem que ela é extremamente inquieta. E eu tava com a coleira da Mai há mais de um mês aqui no carro. Ontem eu fui pro apartamento, achei que meu carro tava uma bagunça, tirei a coleira, gente. Esqueci completamente o aniversário da gata. Então pra eu ir no shopping com a Mai sem coleira, comprar presente não vai dar. E o Amaury, vocês conhecem ele, né? Ele foi arrumar minha irmã agora, não sei se ele foi fazer maquiagem, penteado, alguma coisa. Depois ele ainda tem que comprar o presente, depois ele ainda tem que pegar... E sim, ele tá super enrolado, ele pediu pra eu dar uma olhada também. Então eu vou comprar o presente meu pra eu dar pra gatinha e o presente do Amaury também. Então não tinha como ir com a Mai de jeito nenhum. Diego ficou em casa, acabei de sair da casa dele. Ele está com o Didi e com o Kawan, que o Diego adiantou o presente dia das crianças. Então esse final de semana foi um final de semana intenso. Várias crianças lá na casa do Diego, vários coleguinhas, vários amiguinhos. Eles estão lá ensandecidos com brinquedo. Então o Diego ficou lá com os meninos e eu vou dar um pulo no aniversário da gata. Aqui do shopping, presentes comprados. Assim que eu chegar no carro eu mostro pra vocês. A festa começou às 17h, são 15h pra 6h, mas eu acho que nem a minha irmã tá lá ainda. Porque ela tava fazendo cabelo, né? Enfim, então nem adianta eu correr muito. Até porque eu não quero chegar antes dela, nem antes do Amaury. A Amaury não chegou. Como o Diego não tá indo, então eu não quero ficar lá sozinha. Tem algumas pessoas que vão que eu não gosto. Ai, gente. Então talvez eu faça uma horinha aqui no carro antes de chegar na festa. Minhas escolhas. Ó, eu comprei esse bichinho aqui que a gatinha ama. O legal desses bichinhos adaiso, gente, é ótimo pra cachorro e pra criança porque eles não têm peças soltas. Por isso que são maravilhosos pra essa ocasião. Foi 49,90. A gatinha vai amar. Aí eu comprei também essa sacola plástica. Eu pedi até um papel pra colocar aqui dentro, mas vem sem, tá? A sacola foi 24,90. E o bichinho 59,90. Porque essa sacola fica pra ela levar as coisinhas dela, né? Quando ela for passear. Então, ó, have a great day. Tenha um grande dia. Bem bonitinha, né? A alcinha neon, super na moda. Então são dois presentinhos aqui pra gatinha. Vou arrumar aqui dentro. E aí eu falei que eu ia comprar alguma coisa pra Mauri. Só tinha dois modelos, tá, gente? Dois modelos de bichinho, de peluça. Na verdade, bichinho não. Aí eu peguei aquele pra mim. Peguei esse daqui pra Mauri. Foi 49,90 também. Vou tirar o precinho aqui. Depois ele me faz um fix. Que, ó, é uma patinha. Aí ele é maiorzinho, tá vendo? Gatinha vai amar também. Só tinha essas duas pelúcias na loja. Comprei e saí correndo. Gente, aqui a noiva chegou. Gente, a Mauri é muito enrolada, né? Sempre, em todos os rolês. Sempre nada. Ah, amigo, você sempre atrasa, vai. Aí agora, ó o bebê da Mauri. Quantos anos, amigo? Quatro. Quatro aninhos, é um bebê. E a Maia, ó, cagou pra ele. Cagou, né, Cati? Oi, gente. Vamos lá que a gente tá atrasado. Chegando aqui na festinha. Era pra ser lá no terraço, mas tá chovendo, né? Então a festinha teve que descer. Oi, senhor. Ah, tudo bem? Chegamos. Eita! Essa eu conheço. A Chanel. Mordendo todo mundo, aposto. E aí? Tudo bem? E aí, tudo bem? E aí? Eita, gente. A gente tá aqui, ó. Eita, ó. E aí, maravilhosa. Vi a filha, mas famosíssima já. Olha quem chegou, ó. Olha lá, olha lá. Tá maisinha aí, ó. Gente, é demais pra mim. Vamos sentar. Tudo bem? Tudo bem, gata, nove anos. A gente tá aí. E aí? A mamãe do aniversariante. Gente, eu tô até que tá quase aparecendo. Mas é assim, esse bichinho é assim mesmo. Ah, entendi. E aí? Tudo bem? Vem cá, gata. Mais pra gente. Gatinha. Peraí. Gata, o que é isso, gata? O que é isso, gata? O que é? Tá cadando pra todos. Tá todos. Acabou com os brinquedos. Gata, aqui, ó. E ó, a bolsinha pra quando eu for passear, viu? Ah, que legal. Gata, pega. Acabou. Acabou. Calma. Calma. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? E aí, você? Ai, eu não sou a espécie. Tudo bem? É, arraiga. Tá comendo? A minha é social. É, a minha também. Só que a minha... É, ela quer cola. A minha é nervosa. É, a minha nervosa. Bota o larga lá, tá? A mãe. A mãe. A mãe. A mãe. Tô assim, já comei. Ah, é, mãe. Verdade, verdade. E aí, gente? Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, agora conheci a bebê. Oi, bebê. Oi, bebê. Oi, bebê. Já dá um sombrio que é fujita da hora, corta. Tudo bem? Tudo bem? E aí, tudo bem? Vem. A minha tá no chão já. Vem, mãe. Tá desesperada já. Tudo bem? Tudo bem. Tem um papagaio. Tem um papagaio. Ah, não ia rolar, né? Tem um papagaio, ele não dá, né? Mas ia ser legal. Se você não tivesse com ele aqui, ó. É, ia ser legal. Igual de Xperl. Ia ser bom. Nossa, meu Deus. Vem, bebê. Ai, meu Deus. Tá bem. E aí, tudo bem? Tudo bem? Ai, olha, eu trouxe um presente pra você. Chegamos aqui no aniversário da gatinha, gente. A festa. Era pra ser lá em cima no terraço, mas com o cachorro bem, né, amigo? Então, agora aqui, ó. Tá cheio de cachorro. Mesinha de doce. Dá um giro aqui pra você e nós, gente. Chanel. A Mai desesperada, desesperada, querendo colo toda hora. Os outros estão super de boa, ó. Super de boa. E a Mai no meu pé. Aqui, ó. Tentando curtir um pouco, mas não rola. A Mai medrosa. Gostou? Gostou? Gostou, né, Mai? Vamos mostrar aqui a mesa de doce, gente? Gente, mostrar aqui. É, bebê, calma. Ó, os doces não são para os cachorros, viu? São para os papais e mamães. Esse, eu acho que é pra cachorros. Cara, eu vou te dar uma dúvida, né? Vai quê? Aqui. Aqui, provavelmente, tem o bolinho. Comidinhas. Eu acho que as comidinhas também não são para os cachorros. Meu Deus. A gata! Você viu a gata? Me filmou a gata? O quê? A gata pulou, tá saindo de trás, tá desviando o cachorro. Tia, a minha está aqui. É para adulto ou é para cachorro? A gata e a minha gata estavam perdidas, assim, ó. Olhando a gata. Os cachorros passaram por ela. Aquele dele é de quem? A gatinha aqui, ó, escondida. Não aguenta mais essa festa, quer ir embora. Tá de saco cheio, ó. Ela quer coper. É? As mamães de pet aqui, ó. As mamães de pet, gente. Os bebês, os bebês, aqui, ó. Eu vou pegar outra que eu não aguento carregar a gata. Nazaré, Nazaré. É, Nazaré. Leão. 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 Oh, meu Deus, ó. Olha o fucinho dele. Olha o dentinho, eu gosto de mostrar dentinho de cachorrinho. Ai, festa. Ninguém aguenta mais. Tá todo mundo cansado. As duas ali focando. O Lucas recolhendo os brinquedos. Ali, ó. Criançada esgotada. A Mai continua atrás de mim, gente. Oxi. Oxi. Meu Deus do céu. Esperando um pouquinho a chuva passar pra eu sair. Eu tenho vários amigos que já são pais. Eles falam que quando você não tem filho, você não entende o que é amor incondicional. E quando eu dou algum tipo de opinião, algumas pessoas falam, pô, mas esse não é o seu lugar de fala, porque você ainda não é mãe. E eu consigo entender o raciocínio. Então, utilizando essa mesma lógica, só entende o amor por um pet quem tem um, né? Então, a minha irmã, ela faz festa pra gatinha há nove anos. Todo ano, ela comemora o aniversário. Mas só entende o porquê disso tudo. Quem tem um pet e ama verdadeiramente. Assim como eu tenho a Mai, de repente você também tem aí o seu bichinho. E é isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.